Você vai precisar de uma faixa, medindo mais ou menos 50 centímetros, 60. Pra falar a verdade, essa daqui eu nem medi. Peguei no olhômetro mesmo, costurei ali. Pega um elástico de 20 a 22 centímetros. Amarra ele, você vai colocar ele aqui, ó, nessa posição, abraçando assim. Coloca costura com costura e você vai passar uma costura aqui por toda a volta. Eu vou fazer na overlock, vou passar uma costura todinha na overlock. E depois eu faço de novo a mesma costura na overlock. Pra que isso? Pra ficar bem reforçado. Se você não tiver overlock, passa no zig-zag bem bonito aí, que vai ficar maravilhoso também. Não se atente pra isso não. Escolhe o zig-zag e faz. Aí eu cortei aqui outro pedacinho estilo meia lua. Costurei e aí eu faço um pique, que é pra poder desvirar. Com a ajuda de alguma coisa ali, pontiaguda, tu faz isso, que é pra ficar bem bonitinho aqui essa pontinha. Aí tu desvira e pronto, você já tem uma xuxinha aí super fácil. Com aquelas sobras de tecido que tu nem sabia o que tu podia fazer com elas. Agora você já pode fazer xuxinha. Você faz pra você, pra presentear, pra vender. Agora me conta se vocês gostaram dessa dica e se querem ver mais coisinhas fáceis pra gente fazer por aqui juntinhas. Comenta aí. Eu adoro ler os comentários de você. Compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Tivemos várias ideias essa semana pra fazer quando tiver com um pouquinho de tecido, né? Pra não ficar montoeira. A gente vai fazendo coisinhas, ó. Dá até pra vender e ganhar uma rendinha extra. Fiz essa xuxinha aqui, que ela é toda na overlock, ó. Ela é uma das xuxinhas mais fáceis que eu acho de fazer. Então, tu consegue montar kits pra vender, sabe? De três, quatro. Essa outra aqui, mesmo formato, só que a costura dessa daqui fica embutida. Pra quem não tem ou não gosta de usar overlock. Fizemos esse laço aqui, essa xuxinha aqui. Esse laço também você pode incrementar aí em outras peças de roupas. Pode usar como fivela. Fizemos também uma calcinha infantil todinha aqui, ó. O elásticozinho que fizemos na máquina doméstica. Muito fácil. E esse topzinho com viés. Olha que bonito, que perfeito. Quando você tem viés, você consegue fazer várias peças, né? Porque o acabamento fica bem bonito e perfeito. Fiz esse shortinho aqui, que foi o meu xodó. Shortinho pra dormir, né? Então, você pode já fazer pra família inteira. Pra você, pro seu marido, pros seus filhos. Esses shortinhos, porque são muito confortáveis. Qual desses foi o que você mais gostou da semana? Comenta aí. Eu adoro ler os comentários de vocês. Compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Eu adoro ler os comentários.